E aí, meus amigos! Vamos aqui começar uma super revisão de matemática básica. Então, se você está se preparando para o concurso, está se preparando para o vestibular ou até mesmo quer melhorar em matemática, fique comigo até o final que você vai ver que essa aula vai ser muito importante para você. Vou resolver 10 questões e se você quiser já baixar o material em primeira mão e começar a resolver antes de ver minha resolução, está aí o link na descrição, beleza? Então, baixe o material, fique aqui comigo e vamos começar! Primeira questão, jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente, são formadas 7 colunas com as cartas. A primeira coluna tem 1 carta, a segunda tem 2 cartas, a terceira tem 3 cartas, a quarta tem 4 cartas e assim sucessivamente, até a sétima coluna, a qual tem 7 cartas e o que sobra forma um monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas. A quantidade de cartas que formam um monte é... Vamos então montar as colunas que a questão disse no texto. Na primeira coluna tem 1 carta, na segunda tem 2, na terceira tem 3 e aí vai 4, 5, 6, até a sétima coluna. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é somar essas quantidades aqui, galera. 1 mais 2 fica 3, 3 mais 3 fica 6, 6 mais 4 fica 10, 10 mais 5 fica 15, 15 mais 6 fica 21, 21 mais 7 fica 28. Olha só que covardia tem o número 28 aqui nas alternativas, mas galera, essa é a única alternativa que você não pode marcar. 28 é a quantidade de cartas que foram utilizadas no jogo. A questão pediu a quantidade de cartas que formam um monte, que é a quantidade de cartas que não foram utilizadas no jogo. Ora, meus amigos, se no total nós temos 52 cartas e foram utilizadas 28, basta diminuir 52 menos 28, que eu vou descobrir a quantidade de cartas que não foram utilizadas. 52 menos 28 dá 24. Então, a gente marca o item B de bucéfalo. Vamos para a próxima questão. Um maquinista de trem ganha 100 reais por viagem e só pode viajar a cada 4 dias. Ele ganha somente se fizer a viagem e sabe que estará de férias de 1º a 10 de junho. Quando não poderá viajar. Sua primeira viagem ocorreu no dia 1º de janeiro. Considere que o ano tem 365 dias. Note que a questão deu essa informação porque a pessoa que leu a questão poderia pensar que se for um ano bissexto, ano bissexto, para quem não sabe, é um ano que tem 366 dias. E a questão, para se precaver, disse logo que era para você considerar um ano comum, um ano com 365 dias. Se o maquinista quiser ganhar o máximo possível, quantas viagens precisará fazer? Ora, para ele ganhar o máximo possível, como é que ele tem que fazer? Por exemplo, se ele viaja hoje, ele vai descansar 4 dias e daqui a 4 dias vai viajar de novo. Viaja, descansa 4 dias e daqui a 4 dias viaja de novo. Sempre seguindo essa sequência. Então, galera, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 365, que é a quantidade de dias desse ano, diminuir por 10. Por que diminuir por 10, professor? Que são os 10 dias que a questão disse que ele ficaria de férias, onde ele não pode viajar. Fazendo essa subtração, fica 355 dias. Como ele vai viajar a cada 4 dias? Então, eu pego 355 e divido por 4. Vou separar aqui, galerinha, formando o número 35 e vou pensar. Que número eu escrevo bem aqui? Que multiplicado por 4 dá o mais próximo possível de 35, sem passar dele? Se você parar para pensar, você vai ver que é 8. 4 vezes 8 fica 32. Fazendo a subtração, fica resto 3. Professor, eu sei que se eu quiser continuar dividindo, eu acrescento aqui um zero e a vírgula. Mas para essa questão, precisa disso, professor? Não, não precisa. Até porque ele não vai fazer quantidade de viagens quebrada. Ele não vai viajar 88 vezes vírgula 3. Não existe isso, galera. Então, o que me interessa nessa questão é a quantidade inteira de viagens que ele vai fazer. Logo, se eu dividir, deu 88 e sobrou o resto 3, o que vai interessar para mim é só esse número 88 aqui. Então, significa que ele vai conseguir fazer 88 viagens e ainda vai sobrar esses 3 dias aqui para ele descansar. Portanto, a gente marca o item C de cronotanatognose. C de cronotanatognose e vamos seguindo adiante. Ronaldo é um garoto que adora brincar com números. Eu tenho duas informações muito importantes para essa questão. Primeiro, que a questão disse que ele percebeu que a soma de cada linha tinha uma propriedade. Então, você vai observar o que está acontecendo linha por linha somando para ver se você descobre alguma coisa. E a outra informação importante foi a pergunta final, que a questão quer saber a soma dos elementos que vão estar na nona linha. Eu vou somar, galerinha, linha por linha para ver se eu consigo perceber alguma coisa. Na primeira linha só tem o número 1, então a soma dá o próprio 1. Na segunda linha, a soma que eu vou fazer é 1 mais 2 que fica 3 e 3 mais 1 fica 4. Na terceira linha, 1 mais 2 fica 3, 3 mais 3 fica 6, 6 mais 2 fica 8, 8 mais 1 fica 9. Na quarta linha, 1 mais 2 fica 3, 3 mais 3 fica 6, 6 mais 4 fica 10, 10 mais 3 fica 13, 13 mais 2 fica 15, 15 mais 1 fica 16. Observando com cautela, eu percebo que esses resultados aqui têm uma relação direta com essa coluna aqui, galera. Como assim, professor? Olha só o que eu percebi. Se eu pegar o 4 e elevar a 2, dá 4 vezes 4, que é 16. Ou seja, justamente o valor da soma de todos os elementos da linha em que está o 4, onde o 4 é o elemento central. Se eu pegar aqui o 3 na terceira linha, onde o 3 é o elemento central, 3 elevado a 2 dá 3 vezes 3, que fica 9. Olha só, justamente o resultado que você vai obter se somar todos os números que estão na linha dele. Se eu pegar o 2, que é o termo central da segunda linha, e elevar 2 dá 4, justamente o valor que eu tenho se eu somar todos os números que estão na linha dele. Quer dizer que se eu quiser continuar minha sequência, o próximo elemento aqui, com certeza eu já sei que é 5, professor. Então, se eu quiser construir todos os elementos da linha dele, eu já sei que vai decrescendo para a direita e para a esquerda. Para a direita ficaria 4, 3, 2, 1. Para a esquerda, 4, 3, 2, 1. Você está querendo me dizer, professor, que se eu pegar o 5 e elevar a 2, eu vou obter justamente o resultado da soma de todos esses números aqui. Vamos testar, pessoal. Quer dizer, meus amigos, que eu percebi a lógica da questão. Realmente, essa propriedade é válida. Então, galera, se a questão está pedindo a soma dos elementos da nona linha, basta eu pegar o 9 e elevar ao quadrado. 9 elevado a 2 fica 81. Então, a gente marca o item D de desoxirribose. E eu peço que você, caso tenha percebido uma lógica diferente para essa questão, deixe aqui nos comentários. Você coloca o número 3 e diz assim, professor, eu fiz a 3 desse jeito, porque eu vou gostar muito de saber o raciocínio de vocês, galera. Vamos continuar? A participação dos estudantes na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, aumenta a cada ano. O quadro indica o percentual de medalhistas de ouro por região nas edições da OBMEP de 2005 a 2009. Em relação às edições de 2005 a 2009 da OBMEP, qual o percentual médio de medalhistas de ouro da região Nordeste? Observe, galera. A questão deu uma tabela mostrando todas as regiões, mas ela está interessada somente na região Nordeste. Então, o que interessa para resolver a questão são esses valores aqui. Como a questão pediu o percentual médio, o que eu vou ter que fazer? Eu vou calcular a média dos valores que estão na região Nordeste. E para calcular essa média, eu preciso somar todos os valores que estão aqui e dividir por 5. Por que? Por 5, professor, porque é a quantidade de números. E é assim que a gente calcula a média. Vou escrever, então, todos os números aqui para fazer a soma deles. E até na hora de somar, galera, você pode ser esperto. Estou vendo aqui que tem 9 mais 1 dá 10. Fica melhor para fazer a conta. 10 mais 8 fica 18. 18 mais 5 fica 23. 23 mais 9 fica 32. Escrevo aqui o 2 e escrevo aqui o 3. 3 mais 1 fica 4. 4 mais 1 fica 5. 2 mais 2 fica 7. 8, 9. Então, a soma dá 92. O que é que falta eu fazer para chegar na resposta? Vou pegar esse 92 e dividir por 5. Deixa eu te dar uma dica. Para você economizar tempo, sempre que você quiser dividir um número por 5, basta pegar o número e multiplicar por 2. E quando chegar no resultado final, você desloca a vírgula uma casa para a esquerda. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 9 dá 18. Professor, esse número não tem vírgula. Se não tem, é porque ela está aqui no final. Se eu vou ter que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, então a vírgula fica bem aqui. Ficou entre o 8 e o 4. Logo, dá 18,4. Pode marcar, sem medo de ser feliz, o item C de corticoide. Mas como nossa aula é de matemática básica, eu também vou mostrar a divisão normal para nossa aula ficar completa. Vou separar aqui, formando o número 9, e vou dividir 9 por 5. 9 dividido por 5, o valor mais próximo é 1. 1 vezes 5, fica 5. Fazendo a subtração, fica resto 4. Posso baixar o número 2. Então, agora eu tenho 42. 42 dividido por 5, o valor mais próximo é 8. 8 vezes 5, fica 40. Fazendo a subtração, fica resto 2. Quero continuar dividindo, acrescento aqui um zero e aqui uma vírgula. 20 dividido por 5, dá 4. 4 vezes 5, dá 20. Fazendo aqui a subtração, fica resto zero. E acaba minha divisão. De uma forma ou de outra, a gente chega no mesmo resultado. Questão 5. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar ao seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem. 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio ao seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é. As grandezas envolvidas nessa questão são quantidade de gotas e quantidade de quilogramas. Então, eu tenho aqui uma questão de regra de três simples. E eu vou deixar aqui na descrição, galera, um link de uma aula de regra de três simples, onde eu detalhei o assunto de forma bem completa. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser reforçar a parte de regra de três simples, eu vou deixar aqui o link na descrição. O que foi dito? Que foi dado 5 gotas a cada 2 kg de massa corporal do menino. E que a mãe deu para ele 30 gotas. Sabendo disso, qual é a massa corporal do menino? Ora, meus amigos, regra de três existe em duas situações. Ou as grandezas são diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, são diretamente proporcionais. Por quê, professor? Se foram dadas mais gotas do remédio, quer dizer que o menino pesa mais diretamente proporcionais. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, basta multiplicar cruzado. Então, eu vou fazer 5 vezes x, fica 5x. E 30 vezes 2 dá 60. x vai ser igual a 60. Dividido por 5, portanto, x vai ser igual... Olha só a divisão por 5 aparecendo de novo. Claro que essa conta é fácil, né, galera? A gente consegue ver que é 12 facilmente. Mas se você quiser testar a dica de novo, eu não quero dividir na 60 por 5? Multiplico por 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 6 dá 12. E, ao final, pega a vírgula e desloca uma casa para a esquerda. Então, ficaria 12,0, que é o mesmo que 12. De uma forma ou de outra, a gente chega no mesmo resultado. Então, a resposta dessa questão é o item A de adrenocorticotrófico. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro, a altura B entre o solo e o encosto do piloto. Resumindo, galera, a questão quer que a gente transforme esses valores aqui em metros. Para isso, eu quero ver se você lembra quais são as unidades de comprimento. As unidades são essas. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Será, pessoal, que se eu apagar essas informações aí, você consegue reescrever todas elas sem errar? Se a resposta for sim, a gente pode continuar o vídeo normalmente. Se a resposta for não, você vai ter um pouquinho de paciência que eu vou mostrar uma dica para vocês memorizarem. Eu escrevi, galera, só as iniciais de cada unidade de comprimento. E agora vocês vão perceber que essas iniciais formam uma frase. A frase não é muito bonita, mas vai te ajudar a lembrar. Aqui não é a letra K e aqui não é a letra H. Se eu juntar o K com H, forma KH. Então, você vai pensar assim, K, H de mais dói como a morte. Com essa dica, você tem todas as iniciais das unidades de medida. E aí você só complementa com M em todos. Com exceção dessa do meio, que já é o metro. E com exceção desse dzinho aqui, que falta uma letra A. Então, lembrei da frase K, H de mais dói como a morte. Completei todo mundo com M, com exceção daqui está no meio. E com exceção dessa que eu preciso colocar também a letra A. Tenho todas as unidades de medida. Agora, o que é que eu vou fazer? Tenho que saber como converter. Note que o A vale 2.300 milímetros. E o que é que você vai fazer? O milímetro está bem aqui. Você vai ver quantas unidades eu ando até chegar em metros, que é a que eu quero converter. De milímetro para metro, uma, duas, três, casas para esquerda. Então, é isso que você vai fazer com a vírgula. Quando a vírgula não aparece, você escreve ela sempre ao final do número. Vou andar três casas para a esquerda, seguindo esse trajeto aqui. Uma, duas, três. A vírgula parou, então, entre o 2 e o 3. Logo, posso afirmar que o A em metros vai ser 2,3, galera. Note que como a questão quer respectivamente, já dá para eu marcar a resposta correta. É o item B. Só ele começa com 2,3. Porém, vamos finalizar a questão. Quero agora pegar o B, que vale 160 centímetros, e converter em metros. Centímetros está bem aqui. De centímetro para metros, eu vou andar duas casas para a esquerda. Então, é isso que eu vou fazer com a vírgula. A vírgula é como se estivesse bem aqui. Se eu andar as duas casas, vai ficar a vírgula entre o 1 e o 6. Logo, o valor de B, galera, é 1,6 metros. Mais do que nunca, a nossa resposta é o item B de Bubassauro. Como a vida não espera pela gente, vamos seguir adiante. Questão 7. As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, essas curvas podem até ser representadas por retas. Suponha que as quantidades de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas pelas equações. Em que QO é a quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é o preço do produto. A partir dessas equações de oferta e de demanda, os economistas encontram o preço de equilíbrio de mercado. Ou seja, quando QO e QD se igualam para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio. Note que essa informação final entregou o que eu tinha que fazer na questão. Foi dito que QO e QD se igualam. Então, eu vou pegar o QO e vou igualar ao QD. Mas, galera, o QO tem um valor específico. Ele vale O menos 20 mais 4P. Então, vai ficar menos 20 mais 4P igual ao QD. O QD vale 46 menos 2P. Então, vai ficar aqui 46 menos 2P. Virou, então, uma equação do primeiro grau. Vou pegar o menos 2P e passar para o lado esquerdo. E pegar o menos 20 e passar para o lado direito. Então, fica 4P mais 2P. Troquei o sinal do 2P. Igual a 46 mais 20. Troquei o sinal do menos 20. Agora, passou 20 positivo. Trazendo o cálculo aqui para cima e somando 4P mais 2P, fica 6P. Somando 46 mais 20, fica 66. Logo, para descobrir o valor de P, eu vou passar o 6 dividindo. Fica 66 dividido por 6. Logo, o P vale 11. A gente marca, então, o item B de bucéfalo. Oitava questão. Edilberto recebeu seu salário de 960. Gastou a terça parte no mercadinho, a quarta parte com a prestação do carro e a sexta parte com o consumo de água. Do seu salário, sobraram. Note, galera, que toda vez que a questão fala terça parte, quarta parte, quinta parte, para você calcular esses valores, basta você dividir. Terça parte é dividir por 3, quarta parte é dividir por 4, quinta parte é dividir por 5 e aí vai. A questão começou falando terça parte, então, vou pegar o 960 e dividir por 3, que dá 320. A questão falou em seguida em quarta parte, então, vou pegar o 960 e dividir por 4, que dá 240. Agora, vou ter que fazer a sexta parte, então, vou pegar o 960 e dividir por 6, que dá 160. Se eu somar esses números que estão em azul, eu vou descobrir quanto ele gastou. 0 mais 0 mais 0 dá 0. 6 mais 4 dá 10, 10 mais 2 dá 12. Fica o 2 aqui e sobe 1. 1 mais 3 dá 4, 4 mais 2 dá 6, 6 mais 1 dá 7. Então, aqui eu fiquei com 720. E isso, galera, foi o que ele gastou. Como a questão perguntou quanto sobrou, então, pego 960, que era o salário total, menos 720. Fazendo essa subtração, meus amigos, dá 240. A gente marca, então, o item C de cronotanatognose. Vamos, então, para a nona questão. E se você está comigo até agora, está curtindo o vídeo e não deixou o like, dê essa moralzinha para mim, hein? Deixa o like, galera, para ajudar a fortalecer o canal. Nona questão. Uma fábrica produz barra de chocolate no formato de paralepípedos e cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralepípedo medem 3 centímetros de largura, 18 centímetros de comprimento e 4 centímetros de espessura. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo é igual a... Apresento a vocês o cubo e o paralepípedo. A questão informou as medidas do paralepípedo, mas não informou as medidas do cubo. Porém, foi dito na questão que essas figuras têm o mesmo volume. Então, se eu calcular o volume do cubo e o volume do paralepípedo, eu já sei que eles são iguais. O volume do cubo, galera, é aresta elevada a 3. Então, eu digo que x elevado a 3 é o volume do cubo. O volume do paralepípedo vai ser o resultado dessa multiplicação. 3 vezes 18 vezes 4. Repito aqui o x elevado a 3 e vou fazer essa multiplicação. 3 vezes 18 vezes 4 dá 216. Se x está elevado a 3, ele passa para o outro lado em forma de raiz cúbica. Logo, o x vai ser igual à raiz cúbica de 216. Pense comigo. Tenho que achar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 216. E esse número, meus amigos, é 6. Pode fazer o teste aí. Então, descobri quanto vale a aresta do chocolate em formato de cubo. Logo, a gente marca o item B de Bambi. Vamos finalizar agora com a décima questão. Uma piscina retangular de 8 metros por 12 metros e fundo horizontal está com água até sua altura de 1 metro. Um produto químico em pó deve ser misturado à água à razão de um pacote para cada 2 mil litros. O número de pacotes a serem usados é... Está aqui a nossa piscina com as dimensões que a questão diz. Porém, galera, é o seguinte. A informação principal da questão está em litros. Então, é interessante que eu trabalhe com todas as medidas em litros. O que é que eu vou fazer? Cada valor desse eu vou transformar em decímetro. Porque se eu vou calcular o volume dessa piscina, o volume vai ficar em decímetros cúbicos. E sempre que eu tiver a resposta em decímetros cúbicos, essa mesma resposta irá corresponder a litros. Anote essa informação. Sempre que eu tiver a resposta em decímetros cúbicos, automaticamente, ela estará em litros. Vamos, então, para a nossa dica. KH de mais dói como a morte. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Decímetro, centímetro, milímetro. Eu estou em metros, quero chegar em decímetro, uma casa para a direita. Então, é isso que eu vou fazer com cada uma dessas informações. Se não tem vírgula, é porque está bem aqui. Se eu vou andar uma casa para a direita, galera, aqui é como se ficasse 80,0, que é o mesmo que 80 decímetros. Fazendo a mesma coisa com 12 metros, ando uma casa para a direita, é como se ficasse, então, 120,0. que é o mesmo que 120 decímetros. E se eu fizer a mesma coisa com 1, galera, eu sei que vai ficar 10 decímetros. Se eu preciso calcular o volume, eu vou multiplicar as três dimensões, 80 vezes 120 vezes 10. E aqui eu também tenho uma dica para vocês. Sempre que vocês estiverem multiplicando números que têm zeros no final, você pode, se quiser, ignorar esses zeros na hora de fazer a multiplicação. Então, a minha multiplicação que eu vou fazer vai ser só 8 vezes 12, que dá 96. 96 vezes 1, 96. E os zeros que eu tinha deixado de fora, eu acrescento na resposta. Logo, meu volume dá 96 mil decímetros cúbicos. Olha o que eu disse para você. Se a resposta estiver em decímetros cúbicos, automaticamente, ela estará em litros. Então, para finalizar essa questão, eu vou montar uma regra de três. A questão diz que era um pacote para cada 2 mil litros. Se é um pacote para cada 2 mil litros, e eu já descobri que a piscina tem 96 mil litros, para descobrir a quantidade de pacotes, eu vou multiplicar cruzado, já que é uma regra de três simples, diretamente proporcional. Mas antes, eu já sei que eu posso cortar esse zero com esse, esse com esse, e esse com esse. Fazendo a minha multiplicação cruzada, 2 vezes x fica 2x, e 1 vezes 96 fica 96. x vai ser igual a 96, dividido por 2, x vai ser igual a 48 pacotes. Então, a gente marca o item B de basculante. Se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou te pedir uma coisinha. Deixe nos comentários, assisti o vídeo até o final. E se você pausou cada questão para resolver antes, e acertou todas, eu quero que você me diga. Assisti o vídeo até o final, e acertei todas as questões. No mais, é um prazer tê-lo aqui. Espero ter ajudado a vocês, de alguma forma. Inscreva-se no canal, se não for inscrito. Ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, para dar uma moralzinha para mim, e ajudar a fazer com que o canal cresça mais e mais. Forte abraço, e até o próximo vídeo.